Galo, galo! Galo, galo! Além de toda a estrutura que o Atlético oferece para o Galo Futebol Feminino, as nossas meninas contam também com uma parceria importante com a Crote, clínica de reabilitação em ortopedia e traumatologia, um trabalho fundamental para a recuperação das nossas atletas. Com uma equipe de profissionais qualificados, a Crote oferece todas as condições para um atendimento completo e de qualidade. São várias etapas até chegar no objetivo, que é fazê-las voltarem no retorno da atividade para o futebol, que é o que elas mais querem no momento. E para que o trabalho seja mais assertivo, é preciso que os fisioterapeutas entendam o limite de cada atleta. Bom, o nosso maior desafio aqui é a intensidade. O que a gente pode fazer com elas, a que nível a gente pode exigir delas, a ponto de não causar uma lesão, uma recidiva da lesão. A gente está conseguindo reduzir o tempo de recuperação e conseguimos voltar elas aos poucos para a prática esportiva. A clínica também disponibiliza equipamentos próprios para auxiliar no tratamento das pacientes. Cada aparelho com uma importante função. A laser terapia é muito importante na parte da recuperação. Ela acelera o processo de regeneração celular e ela também controla o processo inflamatório em contraponto. Então, da eletroterapia, tanto a laser quanto a microcorrente, é padrão ouro para tratamento de recuperação. A gente está aqui na parte da eletro com o ultrassom, que é a parte do tratamento, que vai ajudar na parte do... para melhorar o processo inflamatório, que é um pós-operatório, para ajudar nessa etapa do tratamento, o ultrassom também é a melhor escolha para complementar o tratamento. Depois a gente faz a cinese para poder ter ganho de amplitude de movimento, fortalecimento, reeducação da mobilidade da pessoa, para ter um retorno mais rápido às atividades. E o melhor é que esse trabalho já começou a dar bons resultados. Eram seis meninas. Seis meninas. Estou vendo só cinco aqui, sinal que temos notícia boa. Correto. Uma já foi avaliada pelo médico, foi avaliada pela gente também nessa semana, e ela teve alta. Então, ela já retorna ao trabalho com a equipe, começa a fazer o coletivo. De acordo com as semanas sequentes, ela vai ficar liberada completamente. As meninas do Galo estão lá todos os dias. São encontros que passam a fazer parte da rotina, e que exigem disciplina e motivação dos dois lados. Como eu sou atleta e anda também, eu sou suspeita para falar, e estou doida para vê-las em campo. Então, o que eu posso fazer para ajudá-las aqui é muito importante, tanto para mim quanto para elas. Então, assim, está crescendo muito, e eu estou doida para vê-las em campo aí, logo, logo. Já se imaginou, algum tempo atrás, atendendo um grupo de meninas do futebol feminino aqui? Não, não tinha imaginado isso. Eu fico muito feliz com isso, por causa da expansão e da aceitação do público em geral, e a procura também. Porque antes tinha uma quantidade de meninas que participavam do futebol, mas a cada dia que passa está só aumentando. Então, isso é muito bom. E para que essa turma esteja logo em campo, o apoio da Crote é fundamental. Eu me sinto bem atendida, o pessoal são ótimos profissionais, muito atenciosos, capacitados, eu me sinto bem amparada. Preciso de determinação aqui também. Bastante, é, estou até suando.